E aí gente, tudo bem? Aqui o André e bem-vindos a mais um vídeo de Starship Theory. E galera, estamos na nossa nave Pugnator 4, que no último episódio a gente começou ela, ela tá maravilhosa, já estamos tendo um progresso assim, muito bom com ela. E eu estou agora esperando, aí ó, asteroide, asteroide chegando galera, vamos minerar silício pra poder construir mais outro laser, e depois expandir a nossa nave e começar a fazer progresso mesmo. E, ó, estamos começando a ficar sem comida galera, isso me preocupa um pouco. Será que dá tempo da gente... Acho que vai dar galera, acho que vai dar tempo das coisas, qualquer coisa sempre vai ter as trocas aí. E, cadê a paradinha das coisas ligadas e desligadas? Aqui. Beleza, estou com o meu laser aqui, vamos então minerar bastante galera. Lembrando que eu preciso de silício pra poder construir as coisas. É uma pedrinha roxa, que ela cai dos asteroides. Infelizmente vocês não... eu vou ter que deixar meio sem zoom. Não vai dar pra ver muita coisa, mas... Assim é mais fácil de minerar. Vamos lá, opa, metal, metal é bom. Metal é sempre bom galera. Olha quanto metal. Muitos metais. Opa, chegou uma nave aqui galera. Vamos ver o que eles estão querendo fazer aqui. Eles querem comprar o cenuro, eles querem... eles compram pessoa. A gente pode comprar comida deles, ótimo. A gente precisa de comida, só que a gente não tem dinheiro pra vender... disso. O que a gente pode vender pra comprar comida? Ah não, o cenuro. Eu vou vender o ringo, mano. Não, pera, quem que tem melhores... Melhores coisas aqui? Ahn... O ringo é bom em combate... em... Em agilidade... O batata é o que menos tem coisa, parece. Mas eu não quero vender o batata. E agora galera? Na verdade o ringo ele é ruim. Só que aí o cara é mais rápido que tem aqui. Não galera. Eu vou vender... Ó, isso é uma parada... é foda. Eu não queria vender ninguém ainda, mano. Porque a gente tá com 4, pessoal. A gente vai ficar com 3. Só que a gente vai ficar sem comida. E eu não quero arriscar não, galera. Vou ter que vender o ringo... E comprar comida. É uma pena. Mas tem que ser feito. Então, beleza. Comprei bastante comida. Pronto. Não tem como a gente perder o jogo agora... Se for por questão de comida ou não. Agora é o negócio... Precisa do silicone. A gente pode comprar o silicone também. Comprei, mano. Aí, ó. Já roubamos muitos problemas aqui. Agora a galera já vai lá construir... O que tava faltando. Enquanto isso eu minero um pouco mais. Então, felizmente perdemos o ringo. Mas ele... A lenda diz que ele foi para outro planeta. E lá ele começou uma banda. Que fez muito sucesso. O nome da banda era... As Aranhas. E eles estão muito felizes aí. Cantando músicas pelo mundo inteiro deles. E ficaram felizes para sempre. Então, não foi uma coisa triste, galera. Ele decidiu que não era muito a vida dele aqui. Ficar em nave. Ele queria ir pra casa. Então, beleza. E agora a gente aqui tá super... Tá tudo perfeito aqui pra gente... Continuar nossas expansões. Tanto que agora a gente tem dois lasers. Ó. Ó. Dois lasers. Que demais. Olha quanta... Nossa, quantos recursos eu vou pegar com esses dois lasers. Beleza. Ai, ai. Ai, ai. Muito... Nossa. Vai lotar o negócio aqui, galera. Pera aí. Deixa eu fazer... Eles já começaram a construir a parte da esquerda. Senão vai lotar tudo aqui. Aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois... Tá, beleza. É assim. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos construindo. Vamos construindo. Agora eu pego meus lasers. E vamos continuar aí a mineração. Tá acabando já, na verdade, essa mineração, galera. Essas aqui são as últimas pedras. Ah... Não deu. Essa aqui? Não deu. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tiro... Desligo os lasers, né? Não precisa a mais, assim. E olha só, galera. Tamo ótimos. Assim, não temos mais o ringo. Tamo com três carinhas. Mas, ó, menos comida, menos coisa. A galera tá comendo e bebendo aí. Bem de boa. Tá todo mundo bem alimentado. Hunger. Mais ou menos. O pessoal tá construindo as coisas. Vamos lá. Todo mundo engenheiro agora. Senão não vai dar. Bora aumentar essa nave. Agora sim, galera. Agora o negócio tá indo bem. Finalmente. Nossa nave tá tendo... Tá dando frutos. E eu quero botar mais um laser, galera. Três lasers. Três. Só que aqui eu quero fazer outro compartimento com coisas importantes da nave. Tipo, uma cabine de comando e coisas assim que são necessárias. E vamos lá, galera. Ah, e fazer as plantações também de comida. Pra gente poder... Comer. Ter nossa própria comida. Tá, o Pedro comeu ali. O Pedro comeu comida. E eles tão construindo um pouquinho mais Lair, né? Não tamo com quatro construtores agora. Mas a gente não vai morrer de fome nem de sede. Tenho medo de vir em nave de combate. Não estamos preparados pra combate, galera. Nem um pouco. Mas vocês já... Vocês lembram como é que foi o primeiro combate que eu tive nesse jogo. Os caras não conseguiram fazer nada e acabaram se autodestruindo sem querer. Então eu tô de boas. Foda é se ver uma nave muito forte. E no pior dos casos, eu dou dinheiro pra eles. Tá, tem uma estrela chegando. Será que ela vai tacar fogo na minha nave? Não sei, galera. Não sei. Opa, sem querer eu tirei o CPU aqui. É, tacou fogo. Então eu vou tirar alguém de engenheiro pra ir apagar o fogo lá. Lá vai o peido. Peido, apaga esse fogo aí, menino. Não peida no fogo, não. Não peida. Só apaga o fogo. Pronto, apagou o fogo. Tá tudo bem. Sempre pega fogo na água, galera. Já é... É sempre. Já tô acostumado com a água pegando fogo. E eles tão construindo ainda o hall. E ainda tão com todos os recursos. E chegou uma galerinha. Olha a nave dos caras, mano. É uma bolinha. É uma bolinha, mano. O que eles tão fazendo aqui? A gente pode ameaçar eles e a gente pode dar dinheiro pra eles. Bribe. Por quê? Eles vão me atacar se eu não fizer nada? Acho que não. Acho que é só uma opção que tem. Mano. Posso comprar ouro? Não. Posso vender alguém? Não. Posso vender silicone? Não. Tchau. Só que eles têm arma, galera. Eles têm arma. Eu tenho medo que eles começarem a me atacar. Se eles começarem a me atacar, galera... O negócio vai ficar feio pra eles. Vai ficar feio. Porque tem como dar bribe. Tipo, dou dinheiro pra eles irem embora. Mas se eles não tão me atacando, não vou dar dinheiro pra ninguém, né, mano? E o peido... O peido dormiu. É muito bom ter um cachorro chamado peido na sua nave. Pior que é um ótimo cara pra ter uma nave, né, mano? O cara chamado peido... Ah, tô nos asteroides, mano. Eita, nós. Tá tudo desativado aqui. Peraí. Eu simplesmente ignorei que a gente tava vindo nos asteroides. Ah, eles estão indo embora. Que ótimo. Uou, quanta água. E metal. A gente já tá gastando metal, mas já tá ganhando eles o metal de novo, galera. Que coisa boa. Com dois lasers fica tudo muito mais fácil. Caraca, galera. Ixi, será que vai bater a nave ali? Espero que não, galera. Espero que não. Se bater, pelo menos vem um recursozinho. Esse aqui é o que quebrei. Então, ó. Meus planos é fazer esse segundo quarto na esquerda. Fazer algumas partes importantes da nave que eu nunca fiz. Que é parte de controle, parte de manutenção. Tem umas coisas importantes que tem que ter a nave. E depois que eu fizer isso, eu vou fazer mais um laser. E a gente já tá feito, galera. E o resto é pura aventura. Vamos lá. Opa, silicone. Silício. É que é silicone em inglês. Então, em português parece que vai ser silicone. Mas não, é silício. Ah, acabou. Tamo com tudo entupido de cargo. Então eu não vou nem minerar mais. Nossa, eu nunca cheguei nesse nível, galera. De tipo, a gente não ter mais... Ih, tá quebrando. A gente não ter mais como guardar coisa dentro da nave. Tem coisa demais. Meu Deus. É, tudo bem que a gente tá usando já pra construir. Mas tudo bem. Foi ótimo. Agora eu já começo a fazer o floor. Aqui, galera. Aqui, ó. E vai ter um hall aqui pra fazer o nosso terceiro laser. Meu Deus. Agora sim. Agora sim. Ih, tá vindo uma estrela. Tudo bem, tudo bem. Ah, estou arrumando as paradinhas. Boa, galera. Isso aí é muito bom mesmo. Faça um chão ali, meu. Tá tudo bem que tem furo na nave. É bom tirar furo da nave pra você não morrer, né? E vai ter fogo agora. Vou ter que tirar alguém da construção pra apagar o fogo. Vai ser o peido de novo. Peido do nosso bombeiro. Ah, não. Não precisou. Gente boas, então. É só ter bastante... Bastante coisas de... De calor que dá tudo certo, galera. Dá tudo certo. Vamos lá, vamos lá. Estão fazendo chão. Ó, já vamos ver o que a gente vai fazer. Operations. Console de navegação e Research Station eu vou fazer, galera. E as comidas. Eu gosto pra plantar comida também. Isso aí. Vamos lá. Estão tudo arrumando as coisas. Galera, tá dando muito certo essa nave. Olha como ela tá bonitinha já. Ela tá simétrica. Ela vai ficar simétrica. Isso é muito importante pra mim. Sério. Muito. E eles já estão usando ali os recursos. Bem, enquanto eles se constroem, eu vou minerar, é claro. Qual que é o range? Aqui. Beleza. Vai ser então aqui. Pera aí. Aí. Assim. Esse é o zoom perfeito pra poder minerar do jeito certo, sem estar com tanto zoom. E estamos fazendo o chão ali que eu tô vendo. Daí a gente bota em cima as paradas de controle. E do lado a gente bota... Não, bota tudo em cima. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Água. Beleza. Mineração aqui super de boa. Bastante água. A gente vai precisar... Pelo que eu entendi, a gente usa água pra fazer plantação. Então a gente vai usar elas. E tá chegando alguém. Espero que não seja hostil. Ah, não consegui pegar o silício. Opa, já construíram. Deixa eu pegar essa parada aqui antes. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar essa parada. Beleza. Vamos construir então agora... Operações. Console de navegação. E parada de pesquisas. Legal. E eu vou querer fazer... Não, não. Será que eles vão... Cara, eu vou fazer mais uma camada aqui, galera. Vocês tão vendo? Eu vou expandir ali embaixo. Pra gente poder daí botar as flores. As flores. Colocar o... As plantações do jeito que elas caibam. Eita, eita, eita. Eita. São hostis, são hostis. Eles querem 210 de dinheiro. Não tem esse dinheiro. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Parem de construir tudo isso aí. Opa, não dá pra desconstruir nada não. Constrói uma arma então. Constrói uma arma, vai. Faz uma arma aí. Weapons. Laser turret. Aqui, ó. Quero que vocês construam esse laser turret, mano. Pera que eu não consigo... Eu queria muito poder... Pera aí. Alguém tem que ficar normal pra poder apagar o fogo. Eu queria muito poder, tipo, usar meu laser pra minerar a... A nave dos caras. Mas não dá. Gente, alguém... Alguém... É prioridade máxima que alguém faça aquilo. Cadê? Aqui, ó. Construir laser turret. A gente precisa desse laser pra se defender dos caras, galera. Olha, olha, olha aí. Eu preciso de... Aqui. Engine também. E vamos minerando, né? Na verdade, a gente não vai minerar não, mano. Constrói lá, mano. Alguém constrói o negócio. Você. Batata. Constrói. Por que que não dá? Por que que não dá? A gente tem todos os recursos. Batata, what the fuck? Vai lá. Por que que cancelaram a parada, mano? Constrói uma arma. Constrói aqui do lado, então. Ah, porque eles deram um tiro ali. E daí não dá pra mais pra... Daí eles não deixaram mais construir. Nossa, peraí. O que aconteceu? Quebrou um painel solar, mano. Saco, eles estão destruindo minhas coisas. Saco, mano. Isso não é legal, galera. A gente rebotar aquele painel solar. Cara, ó. Ó o que vocês vão fazer. Não, não. Aqui não é pra fazer. Cô, mano. Tá, desliga... Desliga as comidas. E liga o motor de novo. Gente, por favor. Faz essa arma, mano. Por que que ninguém faz a arma, mano? Tô muito bravo com isso. Aqui. Alguém vai e faz essa arma. Aí! Não! Por que eles não construem a arma, mano? Isso, toma na cara. Ah, eles perderam um negócio... Um painel solar ali. Mas não tô nem aí. Eu não sei por que que eles não estão construindo as coisas, galera. Tô de cara com isso, mano. Aqui, mano. Por que que eles não estão construindo? Ó, a gente tem os recursos. Por que, mano? Vocês querem saber por que. Ó, precisa de vinte... Ah, precisa de vinte metal! Vinte metal! Caraca, mano! Nossa, fudeu então. Pera aí. Cara, eu preciso minerar essa última pedra aqui, galera. Os dois lasers, mano. Os dois? Pra ligar os dois. Nem que pegue fogo a nave. Ah, ah! Nossa, faltou dois metais, galera. Faltou dois metais. Por que que eu não descobri isso antes, mano? Podia ter minerado a parada. O que eu posso fazer, galera? Já sei, já sei. Tenho um plano. Que códigos eu posso mandar os caras fazerem? Eu não quero que vocês fiquem arrumando a nave. Vocês vão gastar metal. Eu quero que vocês se alguém quebre isso daqui. Pra pegar o metal. Você vai lá quebrar aquilo. E você vai construir isso aqui. Não vai? Então você não vai fazer nada e vai só quebrar aquilo. Eu não quero ninguém arrumando a nave usando metal. Senão não vai dar tempo de fazer as paradas. Vai, Batato. Tira esse metal daí, mano. A gente precisa desse metal, Batato. Deus do céu. Aí, aí. Nossa, deu certinho. Vai construir a arma, Batato. Vai, menino. Tá construindo a arma. Nossa, deu certinho. Deu 20 com aquele metalzinho que eu peguei, galera. Nossa. Pronto. Agora, todo mundo é engenheiro. Pra poder arrumar. E... Eu tenho agora um laser. É a revidação. Hora da revidação, galera. Vamos estudar a arma deles. Mirei na arma deles. Vamos lá, galera. Arruma tudo aí. Arruma tudo aí. Bora quebrar a arma deles. A gente consegue. A gente consegue. A gente consegue. Meu Deus. Caraca, galera. Tá foda. Eu não tenho mais muito o que fazer. Eu não sei olhar. Eu tô tirando a arma deles, galera. O que tá faltando pra vocês? Tá desligado as comidas, galera. Tem alguém morrendo de fome? Tem. Tem alguém morrendo de sede. Watercooler. Era água mesmo. Tava faltando. Galera, eu quero muito quebrar a arma deles. Mas tá difícil. Eles ficam arrumando a arma. Eles tão arrumando as coisas. Igual a gente. O que eu posso quebrar, então? Quebra o painel CPU, então. Se a gente quebrar o painel CPU deles, a gente consegue... Aí. Quebrei o painel CPU deles. Quebra o outro agora. Aí. Se eu ficar quebrando o painel CPU, galera, eles não vão conseguir... Caraca. Tá tudo branco lá, mano. Como assim? Eles não tão mais atirando. Tudo bem. Tô dando dano na nave deles, galera. Mas eles também tão com estrutura sem, assim. Bem. Tem como ligar minhas coisas tudo? Eu tinha perdido um painel solar, não tinha? Acho que eu tô sem... É. Preciso de mais energia. Vamos construir mais um painel solar agora, então. Com o que eu conseguir minerar. E daí, a gente vai com esse painel solar, a gente vai conseguir minerar mais ainda. E continuar sempre destruindo esses caras aí, galera. Então, o negócio tá louco, galera. Vocês viram que tá louco. Mas a gente tá dando certo. O JN4 está lidando bem com o seu grande desafio. E, cara, preciso ver como é que eu vou fazer com essa energia aqui. Como é que eu vou ligar um laser agora? Mas, galera. Este foi mais um vídeo. Jogando Starship Theory. E estamos ainda no meio de uma grande batalha aqui. A gente conseguiu dar uma pequena reviravolta agora no final. E, galera. Espero que dê tudo certo. Então, este... Não, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Falou! Falou!